Bom, vamos direto para Campo Grande, onde hoje eu converso com a jornalista Lorraine França, que traz aí os destaques da capital e, claro, aí também de outros municípios de Mato Grosso do Sul, mas eu acredito, Lorraine, que hoje o destaque principal aí é o fechamento total de Campo Grande. Muito bom dia. Muito bom dia, Israel, para você e a todos e todas que nos acompanham. Pois é, esse é o assunto que está em pauta hoje aqui na capital, porque a prefeitura decidiu que vai antecipar cinco feriados para a próxima semana e somente funcionarão os serviços essenciais aqui em Campo Grande, então. A medida vem aí para tentar conter o avanço do novo coronavírus, já que a capital está com bandeira cinza na classificação do prosseguir, que indica aí alto risco de contágio para o novo coronavírus. Nós somos o epicentro da doença aqui no Estado. Os feriados que foram antecipados são o feriado de Tiradentes, em 21 de abril, o de Corpus Christi, do dia 3 de junho, o do dia 26 de agosto, que é o aniversário aqui de Campo Grande, também o do dia 7 de setembro, de Independência, e o do dia 15 de novembro, que é o da Proclamação da República. Essas são as datas, portanto, que foram antecipadas. Essa antecipação dos feriados deve começar na próxima semana, já na segunda-feira, dia 22. A gente ainda aguarda a publicação do decreto. O decreto deve ser publicado ainda hoje no Diário Oficial aqui de Campo Grande. A gente teve o Diário Oficial, saiu há pouco, mas esse decreto ainda não consta. Portanto, o que se espera, então, é que o decreto saia em uma edição extra do Diário Oficial aqui da capital, viu? Aproveitando que a gente está falando aí sobre a pandemia da Covid-19, sobre essa medida adotada aqui em Campo Grande, inclusive a gente ainda aguarda os detalhes desse decreto, porque há muitas dúvidas em relação ao que vai poder funcionar, as escolas, como que vai ficar a situação, o transporte público, tudo isso a gente vai entender e aí a gente traz a informação aqui na segunda-feira. Por enquanto, a gente tem só essa previsão de que o decreto entra em vigor no dia 22, segunda-feira. Vamos falar também um pouquinho sobre os dados aqui do Estado. Nós temos hoje confirmados aqui em Mato Grosso do Sul 1.200 casos novos de Covid-19 e chegamos à marca dos 200 mil infectados pelo novo coronavírus. A nossa média móvel também vem aumentando, a média móvel de casos está em 1.083 casos por dia e também temos aí um triste número de mortes, mais uma vez, 36 pessoas perderam as suas vidas para o novo coronavírus e isso vem preocupando bastante as autoridades de saúde. Inclusive, o secretário Geraldo Rezende disse há pouco na live que nós vamos fechar o mês de março superando o número de mortes de todo o mês de fevereiro. Aliás, a gente já superou nesses 19 dias e que vamos então, podemos superar o mês de dezembro, onde nós tivemos o maior número de mortes com 587 perdas aqui no Estado. Ele também falou da situação dos leitos aqui em Campo Grande e também em todo o Estado. Não temos mais leitos de UTI, segundo ele, nem em hospitais públicos, nem em hospitais privados. Também não há como recorrer a outros estados, porque outros estados também enfrentam a mesma situação da falta de leitos. Para a gente encerrar, eu só queria trazer mais uma informação preocupante, uma informação importante. O Sindicato dos Médicos do Estado emitiu um alerta sobre a alta demanda de consumo de oxigênio no hospital regional aqui de Campo Grande. Segundo o Marcelo Santana, que é presidente do sindicato, a preocupação é que os hospitais estão sobrecarregados. Há muitos pacientes no hospital regional, inclusive, que estão em estado grave, dependem de oxigênio, mas por conta dessa alta demanda de uso do insumo, pode faltar oxigênio nos próximos dias. Ele também falou que medicamentos que são utilizados nas UTIs para sedar as pessoas que estão entubadas, também temos uma previsão de que no país todo nós temos apenas medicação para mais cinco dias. Ele disse que a Anvisa está articulando a importação de mais medicamento de UTI. nos hospitais, pode faltar oxigênio, já faltam leitos e é uma situação, viu, Israel, muito preocupante. O que eles vêm pedindo, as autoridades vêm pedindo, é que a população continue cumprindo com o decreto, porque nesse momento, como a gente não tem vacina suficiente para todo mundo, a única arma que pode ajudar a gente a reverter um pouco esse cenário é o isolamento social, viu? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.